Galera Bem-vindo mais pro vídeo Eu tô com muito medo, mano Eu tô com a lanterna aqui do celular Pra mostrar pra vocês, tipo, pra ficar com uma Iluminação muito boa, mas eu vou até escutar Aqueles barulhos de novo, mano De verdade, ó, pra vocês verem Que eu não tô mentindo, mano Tá tipo muito tarde São exatamente 11 e 19 da noite, galera Eu tô descansando um pouco Porque mais tarde com certeza a gente vai gravar de novo Eu tava editando o vídeo ali no computador O computador tá até ligado, não sei se ainda vai dar pra ver Mas Ele tava ligado Ele tá ligado, na verdade E eu tô editando o vídeo pra vocês Beleza, eu comecei a escutar aqueles barulhos muito estranhos Igual daquela vez que a gente viu A boneca da Amanda A boneca da Amanda, na verdade, né E, mano, eu não quero sair Eu coloquei ali a caixa Pra, tipo, tampar um pouco a visão Tem a parte de fora, só que eu esqueci de novo De colocar pra fechar Pra mim não ver se tem ninguém Ali E eu tô com muito medo, galera Na boa Tá difícil, mano Eu não sei o que eu faço De verdade, mano Eu não quero sair daqui Mas, meu Tenho que ver se tem alguma coisa lá fora Eu não quero sair assim Tipo, do nada Os barulhos pararam Faz pouco tempo Mas Mesmo assim Mesmo assim Eu tô com a lanterna Pra o vídeo não ficar muito ruim A qualidade Da imagem, galera Nossa, mano Eu não sei o que eu faço, galera Deve ter um barulho extrai Enfim Mano Sério Tô com muito medo, galera Vocês não têm ideia, mano Vocês não têm ideia Mano Tá tudo Tá tudo ali Fechado Tá tudo Eu não sei, mano O computador tá ali Normal Bacana Tá editando A televisão tá desligada Normal Aí eu não sei Oxi 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 Caraca Caraca, galera Meu videogame ligou sozinho, mano Ele tá ligando sozinho Mano Que droga é essa, velho Que droga é essa Meu videogame tá ligando sozinho, galera Mano Sério O controle não tá nem aqui perto O controle eu não deixo aqui Mano Como assim O videogame ligou sozinho Ele tá ligando ali, galera Ó Ligou tudo O computador já tava ligado Mano Como assim Ah, meu Deus, mano Eu não quero ficar aqui Mano Não tem como ele ligar sozinho, galera Não tem É impossível Tá de brincadeira, mano Na moral Tá de brincadeira Tô com muito medo De verdade, mano Não sei o que eu faço Ó De novo Isso tem barulho Isso tem barulho de novo, galera Mano Vamos lá Eu vou acender a luz aqui, galera Pra vocês Caraca Caraca, mano Tô com muito medo, mano Vocês não tem ideia Acho que melhorou Meu, sinceramente Eu não sei Eu não sei o que eu faço Deixa eu desligar a lanterna aqui Meu Tô com medo de sair lá fora, galera Vocês não tem ideia Tô com muito medo De verdade Ó Pra vocês Verem, ó Tipo, o meu controle Fica aqui embaixo Eu deixo ele aqui embaixo Mas mesmo assim Não tem como Vocês viram que, tipo Eu tava filmando normal E o jogo me ligou sozinho Não tem como eu apertar o botão E fazer assim, ó Eu ia ter que fazer assim Então, tipo Já ia ficar muito estranho Ele tá ligado ali, ó Normal Normal Galera, eu vou dar um tempo aqui E vou ver o que eu faço Eu já volto Galera Seguinte, mano É Fiquei, acho que uns 10 minutos aqui, mano Parado O meu videogame continua ligado Não mexi em nada Sério, mano Tava muito em choque Eu vou abrir a porta aqui, mano Eu não sei o que pode ter Não sei, mano De verdade Eu tô com muito medo, namoro Ó, pra vocês verem Vamos abrir junto Beleza Mano, eu não quero abrir, velho Eu não quero abrir Mais uma Mano Mano, galera A gente jogou isso fora, mano A gente jogou isso fora A gente jogou isso fora Isso não era pra tá aqui, galera Sério Não era pra tá aqui Isso aqui Tá escrito meu nome De novo A gente tinha quebrado isso, galera A gente tinha quebrado isso Vocês não tem ideia Ah, não Ah, não Ah, não Não, 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 não Olha isso, galera Tá escrito Estou de olho em você Mano Mano, que droga é essa, velho Que droga é essa Mano Galera, eu não sei o que eu vou fazer, mano Não sei o que eu vou fazer Meu, a gente já tacou isso aqui fora Mano Esse negócio tá me perseguindo Esse negócio tá me perseguindo Eu não sei o que eu vou fazer A gente já tacou fora A gente tacou fora do condomínio, galera Vocês não tem ideia, mano Não tem ideia Meu Tá do mesmo jeito Tá do mesmo jeito A gente já tacado num terreno Abandonado E Não era pra tá aqui, mano A gente tacou muito longe E tipo agora Veio com esse bilhete estranho Eu não sei nem onde Esse bilhete tá aqui, ó Ó Pra vocês verem que eu não tô de zoa O papel é antigo, mano Tá sujo Tá muito antigo Tá escrito Estou de olho em você Tem uma menininha E um sorriso Eu não sei se isso é um ponto de exclamação Mano Sério É muito bizarro isso É muito bizarro Eu tenho escrito meu nome Nisso aqui, galera Nesse baú, mano Tá escrito meu nome Na boa Seguinte, mano Seguinte É Eu tô com muito medo Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou esperar o Ítalo chegar Porque ele não tá aqui O carro dele não tá aqui É Mano De verdade, eu não sei Não sei o que eu vou fazer Eu só tô com medo É Quero que ele chegue logo Porque, meu Esse negócio não é normal A gente tinha jogado fora A gente foi de carro Jogamos esse negócio fora E tipo Agora voltou, mano E voltou com o bilhete Eu não sei o que que pode acontecer, mano Se a gente jogou fora Já não adiantou Imagina O que que mais pode acontecer nisso Eu não sei E eu não sei Porque é comigo Eu não sei se é a Amanda Se é a irmã dela A Tamira Que tá fazendo isso aqui Eu não sei Mas, mano Eu tô assustado Eu não O lugar é muito seguro, galera É muito seguro, mano Não é qualquer um que entra Não é qualquer pessoa que entra E sempre tem segurança Vocês já viram aí nos vídeos Que tem muito segurança Passando aí de noite Então, mano Sério Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou esperar o Ítalo chegar Pra gente ver o que que a gente vai fazer de novo Porque, sinceramente, mano Eu tô com muito medo Eu vou até abrir aqui de novo Pra ver se realmente não tem mais nada Aparentemente não Parece que não tem nada Não tem fundo falso, galera Porque, ó É Sei lá que tipo de material é esse, mano Eu não sei Mas Meu Antes não tinha isso Não tinha Se vocês quiserem ver Os outros vídeos Pra ver se realmente não tinha Porque eu não lembro disso aqui Tá aqui E Eu vou deixar aqui dentro Do jeito que eu encontrei Nem vou mexer Vou deixar ele só ali em cima E Meu Sério É Eu não sei, mano Porque a gente já fez de tudo Eu achei que Jogando fora Tirando daqui do condomínio Já ia me livrar de vez E parece que eu tô sendo observado Parece que eu tô sendo observado E Não sei quem é Simples assim Não sei quem é Não sei se é a Amanda Não sei se é uma outra pessoa Não dá pra saber Porque Não sei se é a pessoa que invadiu aqui Uma vez Quando a gente mudou Não tenho a mínima ideia Então Então basicamente Galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Deixem aí nos comentários O que vocês acham que é Se é alguém me perseguindo Se é a Amanda Enfim Deixem aí nos comentários Se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir Comentar e compartilhar Se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever Que isso daí ajuda bastante Meu canal a crescer E a gente voltar ativa Com mais vídeos Assim pra vocês E outros também Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu e falou E vamos tentar desvendar O que que é isso aqui Beleza? Valeu, falou E é nóis, mano Fui